Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar um pouquinho sobre o que a HYBE e a YG não estão falando nada sobre temi. Depois de tudo que aconteceu nessa última semana... Não, esquece. Depois de tudo que aconteceu nesse último ano, o que foi que tá dando nessas duas empresas que são as duas maiores empresas do K-pop? Tipo assim, que tem os dois maiores grupos do K-pop atualmente? O que tá acontecendo com eles? Tipo assim, eu sei que vocês não moram embaixo de uma pedra, vocês seguem o nosso canal, vocês estão carecas de saber o que aconteceu nessa última semana, nesse último ano. Inclusive, se você quiser ficar inteirado de tudo, tem várias coisas que você pode fazer. Primeiro, é dar uma olhadinha aqui na playlist tênis no nosso canal pra você saber tudo o que envolve o suposto relacionamento de Kim Tae-hyun com Jane Kim, do BTS Blackpink, respectivamente. Seguem a gente nas redes sociais também, porque eu tô fazendo uma cobertura de tênis espetacular nos meus stories. Parei minha vida pra isso, que é assim, meu chamado a atender vocês e a entreter as pessoas, eu acho. Mas enfim, vamos dar uma analisada daqui pra frente nesse vídeo do porquê que pode ser o motivo pra hype dar uma ditada em tão silenciosas mediante a tudo que aconteceu, porque assim, não foram poucas coisas, é Tênis de mãos dadas em Paris, no meio de Paris no Yusena, é o Tênis de novo interagindo com a sua cunhadinha Lisa pra cima e pra baixo, não se desgrudando. Vamos dar uma olhada nos acontecimentos da última semana e também dar uma refletida sobre o porquê isso pode estar acontecendo. Inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta, ajuda a gente a chegar em 300k, gente. Batemos uma nova meta agora, tamo aí entrando nos 300k. Vamo bora com a gente, ajuda muita gente nesse sonho. Faltou só o quê? 49 mil pessoas? Custa nada, são poucas pessoas. Mas eu vou, mano. Ah, são poucas pessoas, custa nada. Vai ser que a gente também nas nossas redes sociais, por favor. Não custa nada pra você. Nós temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos TikToks do canal, TikToks pessoais, temos roxinhas, estamos em todo lugar, se tem a gente, é só você procurar. E antes da gente começar esse vídeo aqui, a gente precisa, como em todo vídeo, trazer um disclaimer pra vocês, porque esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiramente, a gente vai trazer alguns fatos que ocorreram da semana passada pra cá. Ou seja, a primeira parte são notícias. A segunda parte é apenas uma especulação. Nós vamos tentar trazer teorias do porquê a Hybe e a YG não estão comentando muito sobre esse assunto, mesmo depois de tudo que aconteceu. Então, assim, não tem nada de fake news. Se alguém quiser vir cancelar a gente, quem está espalhando fake news? Olha, gente, sinceramente, vai embora, vai gritar no Twitter, porque a gente não está falando nada de errado, a gente está fazendo nossas especulações. Estamos falando que é apenas especulação, não tem nada de verdade nessa segunda parte, ok? Então, bora. Era uma noite de uma segunda-feira e o paparazzi Amartou Ali estava andando pelas ruas de Paris em seu dia de folga. Até que ele olha para o lado e ele avista duas pessoas que ele acha extremamente familiar, seguindo por seguranças e managers. E ele começa a desconfiar. Peraí, eu conheço essas pessoas. Até que ele percebe que se trata de Kim Taehyung do BTS e Jennie Kim do BLACKPINK. Então, ele decide de longe sacar o seu iPhone e filmar uma caminhada de mãos dadas do casal pelo Rio Sena e compartilhar na internet para simplesmente parar o mundo inteiro. Diga-se de passagem que para preservar a segurança do Tae e da Jennie, ele postou dois dias depois do acontecido de fato para realmente não quebrar a internet levar pessoas ao encontro do Tae e da Jennie no dia e tudo mais. Quando isso acontecer, obviamente, você não vai filmar duas das maiores estrelas do K-pop no mundo, colocar nas suas redes sociais e ficar impune. A galera começou a amassar o cara, é verdade mesmo e tal. Ele chegou a falar que não só era verdade mesmo nos comentários que ele respondeu e comentários fixados do seu TikTok e também nas DMs do Instagram, como ele chegou a responder poral de uma pessoa na DM do Instagram. Olá, sim. Eu vejo ele, Jennie e o Taehyung em Paris. e aí, né, gente, o caos estava instaurado porque, assim, foi se criando uma narrativa terrível, um clima terrível de que era tudo fake news. Surgiu cosplays dizendo que era o Tae, fazendo aí stories e perfis novos que ganharam milhares de seguidores. A galera... Tá vendo? Era mentira. Surgiram o Tae bigodão. Aparentemente, né, porque era uma coisa meio pixelada, eles viram um suposto bigode no Taehyung que eu nunca ouvi. A fica do bigode, gente. A fica do bigode. Ficou marcada pra sempre. Mas o que ninguém esperava é que logo depois que a notícia veio ao ar, quebrou a internet, ganhando uma extração, mais fotos iriam surgir de outros pontos de vista de fãs que encontraram o Tae e o seu manager e tiraram fotos HD pra dose não só da filmagem feita pelo paparazzo do nada e também, assim, fãs que encontraram ele tiveram autógrafos, né, dados por ele em revistas. Não só isso. A gente teve uma bela de uma filmagem em HD do Tae dando autógrafos pros fãs e ele estava com a exata mesma roupa. Fotos do Tae e da Jenny com seus managers todos com as mesmas roupas utilizadas no vídeo filmado pelo Amar. Ou seja, tava ficando muito difícil de dizer que essa história era mentira. Além disso, gente, as credenciais do Amar são impecáveis, assim. Não tem como muito duvidar da palavra dele. Ele trabalha no site Loopsider que é um site de notícias muito famoso da França. Ele tem mais de 500 mil seguidores no TikTok. Ele tava filmando o Mbappé e a Rihanna num dia e num outro ele simplesmente ia resolver filmar dois cosplayers pra perder a carreira e a credibilidade que ele tem. Sendo que nem K-pop era alieno faz nem um sentido. Gente, quem perdeu a credibilidade foram as loucas do Twitter, né? Que começaram a falar que era o S. Cups. Sendo que o S. Cups, assim, só porque o S. Cups tava nessa mesma época e com a mesma jaqueta aqui. A da Celine e a Celine veste a beça aos meninos do Seventeen também. B não poderia ser humanamente possível ser o S. Cups porque ele ainda não tem o super poder de estar em dois lugares ao mesmo tempo visto que ele estava no Japão num family do Seventeen que foi transmitido pelo Everse e C porque ele tem essa bunda. Então, por favor, vamos parar de desrespeitar o S. Cups, tá bom? Porque o cuzão dele é um negócio que todo mundo tem muito orgulho inclusive ele. Então, assim, a galera que tava passando muita vergonha tentando sambar porque primeiro falaram que ele tava em início porque aparentemente a galera imaginava que ele iria pra esses circuitos de moda que sempre acontecem de em conjunto ali com canes. Só que como o Amar liberou prints do seu próprio celular mostrando que ele tinha postado dois dias antes o que a gente percebe é como o meio-dia do Tay tava com a mesma exata roupa nas ruas de Paris acompanhando ele e a Jane que ele estava no aeroporto de Seul e era segunda-feira o dia que ele aterrissou e o Tay tava com a mesma calça e o mesmo sapato ele simplesmente tava tão apaixonado e está ainda pela sua namorada de mais de um ano e meio que ele mal chegou em Paris só largou as malas no hotel trocou a jaqueta e foi encontrar a Jane no meio da rua e do ponto turístico mais famoso da cidade mais famosa da Europa Olha gente a vontade de se ver era muito grande mas o desespero da galera tava tão grande pra não acreditar que era verdade que não bastava dizer que era o S. Cups não bastava inventar um tanto de cosplay tiveram que inventar também um comunicado gente segundo a galera um representante da Hybe colocou em seus stories que a empresa estava se preparando para negar a qualquer momento todos esses rumores que era pra galera ficar atento a qualquer momento a Hybe ia negar sendo que assim gente a gente conhece a Hybe há alguns anos já quando que a Hybe ia fazer um comunicado negando uma coisa tão absurda ou até confirmando uma coisa que implicou a vida do seu artista por anos em um Instagram de um representante e não no Weverse ou em veículos de mídias oficiais da Coreia nossa o representante da Hybe nem vai postar no feed foi nos stories que sai 24 horas depois gente vocês pensam do you hear yourselves vocês se escutam eu queria saber se esse povo pensa vocês pensam vocês fazem sinapse não é possível não é possível não é possível e é muito importante a gente ressaltar que quando eles se encontraram em Paris foi simplesmente pelo bel prazer de se verem matar a saudade porque logo depois desse encontro a Adrienne teve que ir pra Macau pra poder fazer um show com as meninas do Blackpink na Born Pink Tour pra depois voltar agora porque segunda-feira ela teve o evento do Festival de Cannes pra estreia do The Idol ela chegou lá com o The Weeknd com o Troye Sivan com a Lily Rose Depp e ela tá aí fazendo seu debut na atuação só que assim ela só tinha que estar lá uma semana depois porque que ela foi na segunda-feira? vale só frisar também né gente como a Adrienne tá vivendo realmente literalmente de uma mala pra cima e pra baixo ela foi com o mesmo lenço e o mesmo sapato que ela tava no date com o The pro show de Macau só acho que é um detalhe que eu queria colocar aqui só pincelar aqui outra coisa também gente o evento do The com a Celine que ele realmente tem em Paris foi apenas essa semana ele foi pra Paris na semana passada simplesmente pra ver a Jenny aceita isso são fatos aceita isso são fatos ah não tá confirmado gente mas ele tinha compromisso algum na semana passada? e o que que acontece foi anunciado né que teria um evento VIP privado em Cannes só que assim todo mundo falou que o The já estava no aeroporto de Nys que é o aeroporto mais próximo de Cannes que é um vilarejo ali no sul da França que ele já tava lá desde segunda-feira sendo que assim nunca houve um veículo de mídia foi apenas umas fambazes brasileiras que falaram isso e a galera tomou como verdade e assim não o The não estava em Nys e o Amar de novo foi pro hotel do The dessa vez tirou várias fotos em HD extremo colocou ali no seu site gente Sinta Young está em Paris depois da noite ele foi visto em eventos da Celine com roupas da Celine ele tinha coisas pra fazer em Paris só que não no dia que ele chegou vamos lá aí depois desse rebuliço inteiro o The foi pros seus stories postar uma foto em péssima qualidade da mesma exata roupa que foram tiradas em HD pelo Amar dias depois do seu date eu acho que assim como tem tem o tipo de personalidade que ele realmente atira primeiro e faz pergunta depois ele queria tipo fazer uma piada né porque eu só consigo presumir que é uma piada que o cara sabe que tá todo mundo falando que ele não é ele nas fotos porque tem baixa qualidade ele me coloca uma foto 144p nos story sendo que tipo assim tem fotos HD ele poderia ter colocado uma foto HD foi tirado do celular dele né o celular dele até onde eu sei não é um Nokia não é um Motorola o Startup gente olha aprenda a reconhecer os seus idols por onde eles vão mas enfim aí de fato nesse dia ele chegou o início a fake news não era tão fake news só tava uma semana atrasada foi uma notícia adiantada gente a galera foi uma notícia que eles se adiantaram um pouco se adiantaram e assim ele chegou e ele tinha um evento com a Celine e a Lisa e o Parque Bogum que também são os embaixadores da marca na Coreia do Sul e no Globo todo foram de encontro com ele nada mais era do que uma festa pra Naom Campbell né em homenagem ao seu aniversário e também pra fazer tipo assim um fundraiser né uma caridade pra pesquisas contra o câncer e tudo mais foi bem maneiro teve várias pessoas inclusive uma amiga minha de infância estava nessa festa assim não é fake news é real e assim muito legal tudo isso que rolou por lá e assim a galera já ficou pensando assim caramba mas o que aconteceu nessa festa e a gente vai contar pra vocês bom primeiramente a gente teve um reencontro novamente da família Selene tava todo mundo junto a gente teve fotos lindas e maravilhosas pra graciar os nossos olhos o Té e a Lisa ficaram juntos os eventos todos estavam grudados pra cima e pra baixo tirando foto junto tem também o rapper Future que ele também é embaixador da Selene e ele tava na after party do The Idol e depois ele foi pro evento da Selene e sabe quem também estava lá? o Louis Pisano ele é um jornalista americano que tava lá cobrindo o evento da Selene e contando em seu Twitter o que que tava acontecendo em meio aos seus tweets ele falou o seguinte Jenny está aqui de forma discreta dançando perto da piscina da festa da Naomi ou seja tudo indica que a Jenny também saiu da after party do The Idol pra ir pra festa da Selene assim como o Future e a galera me perguntou nossa será que dá tempo gente Missy que é do lado de Cannes na verdade Cannes é uma cidade minúscula como se fosse tipo literalmente um vilarejo na praia não pense em Cannes como uma búzios mais chique basicamente as festas que tem esse porte deve ter acontecido na mesma rua tá gente não é tão difícil você ir de uma after party pra outra em Cannes tem 70 mil habitantes em Cannes 70 mil é tipo minúsculo é menor do que várias cidades do interior aqui de São Paulo mas é óbvio a Jenny também foi vista na after party do The Idol do lado do Troy Sivan da Lily Rose curtindo a noite com um lookinho babadeiro bem anos 2000 ela também arrasou com seus dois looks na verdade ela tá aí numa linha de looks preto e branco foi assim no Met Gala foi assim nos dois dias de Cannes realmente a Chanel tá testando esse look assim mais vinda de preto e branco na Nini ela não é uma das personagens principais mas ainda assim essa foi a reação dos fotógrafos porque aparentemente eles só queriam tirar foto da Lily Rose do The Weeknd que são os principais de The Idol e ninguém mais que estavam lá dos atores coadjuvantes ou produtores iriam fazer uma press call sozinho mas bom quando você tem a Jenny aqui no recinto a gente tem que fazer uma press call solo porque ela é a Jenny exatamente e isso foi uma forma de ex- Moses Sumney um cantor americano e aqui na sua tela Jenny Ruby Jane Jane who is a rapper e depois disso depois que esse jornalista depois que o Louis veio falar que a Jenny estava no evento muitas pessoas ficaram ai gente não tem foto pra comprovar eu só acredito se tiver foto gente vamos lá a gente já falou isso em um vídeo anterior e a gente vai repetir pra vocês essas festas que são privadas todo mundo tem os seus celulares recolhidos com o uso deles limitado por exemplo nessa festa só poderia fotografar ali na área da piscina onde tinham diversas seguranças e tal então não a gente não vai ver nenhuma foto da Jenny no evento mas ela estava lá gente porque assim como lá a JTBC falou pra gente que o Tey tava presente na festa de lançamento do Born Pink depois a gente ficou sabendo que realmente essa festa aconteceu pelo Rony Boca de Sacola exatamente a gente também tá vendo aqui um jornalista que estava lá ativamente cobrindo a festa e não ia colocar sua credibilidade em jogo por causa de K-pop gente ninguém liga pra K-pop quem liga pra K-pop somos nós apenas realmente no mundo gente ninguém liga e desde que o primeiro date viralizou deles andando ali pelo Rio Sena muito se especulou na grande mídia várias coisas foram faladas a esmagadora maioria dos K-Nedicons na Coreia que quem realmente importa porque a sua opinião Gabriela Luan Mapa não serve pra nada minha opinião Natalha de Belo Horizonte não serve pra nada entendeu a nossa opinião aqui no stand Twitter não serve pra nada é esmagadoramente favorável ao casal lá na Coreia mas obviamente tiveram algumas pessoas em fóruns coreanos que se puseram contra e os maiores argumentos que eles usaram eram coisas como tipo assim nossa eles estão fazendo isso na frente dos fãs que falta de respeito ai não estamos nem aí eles vão terminar depois que eu tenho que eu preso mesmo eu acho só uma falta de respeito e eles não falarem a verdade e ficaram nessa pauta aí de confirmação bom vamos dar uma analisada nessas coisas que os K-Nedicons falaram e agora entrar nesse reino da especulação o que que tá acontecendo com a Wadi e com a Hybe que eles estão silenciosos até hoje depois de mais de um ano começando a nossa análise gente desde que o mundo é mundo todo mundo no K-Pop se preocupa muito com a forma que os idols são tratados pelas empresas às vezes é até super proteção demais a galera fica calma você tá exagerando calma gente vamos abaixar um pouquinho a preocupação mas às vezes realmente a galera tem razão e as empresas às vezes se passam e assim quando se trata do BTS e a Hybe basicamente a Hybe só existe por causa do BTS por causa de todo o sucesso que o grupo teve e que deu tanto dinheiro pra Big Hit que ela pode sair adquirindo subs e diárias e criar a Hybe o conglomerado Hybe então desde que os meninos tem começado essa trajetória solo né começar assim em ganhar nessas carreiras solos a gestão dos meninos tem preocupado muitos fãs muitos ficaram descontentes né porque as coisas solos o T estavam demorando pra acontecer coisas estavam meio que em aberto ninguém sabia o que que tava acontecendo agora pelo visto aí o primeiro álbum dele tá encaminhado já saíram notícias pela mídia que ele tá trabalhando no álbum agora ele realmente é embaixador da Celine ele tá fazendo programas de variedades a rodo na Coreia então a gente tá vendo que pelo visto a carreira dele tá voltando a ser gerenciada pela Hybe da maneira que a gente queria desde o início já pra Jen a gente tá vivendo um momento muito engraçado pra nós que somos Blinks há muitos anos porque tipo literalmente as meninas estão trabalhando mais do que elas jamais trabalharam em 7 anos a gente tava acostumado com promoções porcas em comebacks que vinham com muito sucesso mais de 2 em 2 anos sem nada nesse meio tempo mas agora a gente tá literalmente vendo as meninas assim cada uma ativamente promovendo as marcas que elas são embaixadoras durante esse ano que elas estão fazendo a maior turnê mundial pra um girl group do K-pop e ainda tendo solos nesse meio tempo programas de variedade atuação da Jenny tem muita coisa acontecendo as meninas estão bocadas de uma forma que elas nunca estiveram bocadas antes e aí a gente fica se perguntando tá mas que custo porque assim tá rolando esse negócio tá rolando esse hackeamento quando o Guru Mihari explodiu com diversas fotos do acervo pessoal da Jenny nada foi dito nem pela Hybe e nem pela YG e isso causa nos fãs duas teorias tipo assim ou a Hybe e a YG tem um interesse muito grande em continuar deixando isso pra debaixo dos panos por causa de algo que eles querem visar com essa coisa meio evasiva ou o próprio Tay e a própria Jenny por serem sêniores e terem mais voz do que um idol rookie em suas empresas não querem revelar por vontade própria o seu namoro mas isso faz sentido depois da última segunda? não faz né gente eles sabem eles são famosos há muito tempo eles sabem que eles são gigantescos que eles são enormes na indústria e que esse rumor tenha acontecido há mais de um ano tenha cometido os dois há mais de um ano e o que eles me fazem ao invés de ficar escondidos eles me andam de mão dada com roupas chamativas pelo maior ponto turístico de Paris em um país que todo mundo já sabia que eles estariam naquela semana sendo que são duas das pessoas mais protegidas do mundo com acesso ao maior time de segurança do mundo ou seja tá aparecendo aí pra nós pra nossa visão que eles não estão querendo muito esconder não é então tem realmente forças ocultas dentro das empresas que não estão querendo negar o namoro e não adianta vocês virem pra gente falar o seguinte mas a maioria é sempre assim eles são invasivos a hype é invasiva não, não, não primeiro que a hype nunca foi invasiva ela é mestra em negar rumores que a gente nem sabia que eram rumores pra início de conversa e desde que Tane foi revelado através dos hackeamentos da Gurumi Haribo eles já negaram diversos rumores de namoro tivemos rumor do próprio BTS que foi o Konon Joon negado tivemos rumor da Chae Won do Lê Serafim negado e outros rumores dentro da hype que foram negados e da YG Isadora gente primeiramente que depois que teve já o escândalo de Tane há pouco tempo atrás inclusive a YG negou rumores de namoro dentro do próprio Blackpink a Rosa teve rumor de namoro com um ator que foi parte da YG também o Kango Don't Run primeiro eles deram aquela resposta vaga e evasiva que eles sempre dão mas pouco tempo depois eles já vieram negar todas as especulações e todos os rumores dizendo que os dois não estavam namorando e por quê? porque eles estavam tomando muito hate sofrendo bastante represárea só que assim Tane não aconteceu a mesma coisa? A Jenny não tá sofrendo hate desenfreado pela internet? não tá acontecendo tanto de coisa com ela? por que essa mesma postura não foi tomada quando o assunto foi Tane? porque assim sim, tudo bem eles podem ter dado uma coisa evasiva fizeram um Sparose mas por que não negaram logo em seguida então depois que a coisa começou a agravar? quando depois começaram a ter muitas repercussões negativas e depois que começaram a ter muita cobertura midiática tipo todos os paparazos do mundo a Choquei a KBS News a Billboard Music a Rolling Stone a Seventeen Magazine entre outras não faz sentido não faz o menor sentido tem até mesmo uma teoria que a galera acha que o próprio Tane tá sendo mais cauteloso também porque ele tá indo pro exército e nós bem sabemos que o exército é um ponto muito crucial pros coreanos e pros casais coreanos também tem muitos casais que não aguentam a pressão do exército e terminam e aí ele pensa talvez assim ah, já teve mais outros namoros públicos aí a gente vem com outro namoro público depois a gente termina e ela fica mais falada ainda do que ela já é e isso aqui mas não faz sentido isso também por que eles estariam fazendo todo esse sort-lunch pra gente se eles não querem se revelar pra início de conversa e em meio desse caos inteiro a YG forneceu uma entrevista basicamente pra despete sim gente pra despete contando o que aconteceu desde que o hackeamento da Jenny aconteceu há nove meses atrás então assim não a YG nunca chegou com um statement claro falando assim de fato o Tane é real ou de fato o Tane é uma mentira mas o que eles falaram é que tem nove meses que eles estão monitorando esse hackeamento que a Jenny sofreu em mídias que foram expostas pra internet inteira de forma ilegal ao hackearem a nuvem dela do seu acervo pessoal de celular eles estão monitorando isso e no caso eles não quiserem dar muita tração de islamídia comentando toda hora com statements semanais ou quinzenais pra galera não ficar voltando e de fato agora que estamos no futuro a gente acha que foi uma decisão acertada por que? se eles estivessem toda hora falando estamos neutralizando essas ameaças a Jenny sofreu hackeamento as fotos expostas quando a gente fala não pensa no vermelho o que aconteceu você pensou em vermelho se você fica toda hora falando que a Jenny teve fotos hackeadas fotos íntimas fotos com o namorado todo mundo vai querer o que? ver e procurar essas fotos agora se você não fala nada e só tenta neutralizar com o poder que você tem legalmente essa ameaça de hackeamento as fotos morrem na bolha e foi isso que aconteceu tanto que eu estou fazendo essa cobertura de tênis nos meus stories e ninguém sabia de metade das coisas que eu estou falando lá porque realmente se você não está muito na bolha tênis graças a Deus você não viu as fotos mais íntimas da Jenny que foram vazadas e está tudo bem não procurem nada porque essas fotos realmente foram neutralizadas e essa possibilidade que na hora a gente não entendeu foi eficaz porque o GP perdeu isso exatamente o GP o grande público perdeu essas histórias e é aí que está não tivemos nenhum comunicado da YG dizendo que o namoro é real que realmente eles estão juntos mas nós tivemos de fato o comunicado da YG uma entrevista da YG dizendo que está processando o Gurumi Haribo Pup invasão de privacidade há nove meses já que o processo está rolando e que tudo isso foi por causa de vazamentos de fotos do acervo pessoal da Jenny que é artista deles ou seja basicamente confirmou que as fotos vazadas pelo Gurumi Haribo eram reais em conclusão talvez a gente nunca vá realmente ter o motivo do porquê que a Hybe não quer se pronunciar a gente acha que é muito medo da represália dos fãs da evasão da queda de ações porque a Hybe é o BTS e o BTS é a Hybe eles são uma coisa só é um medo e também a YG por causa que a Jenny foi a mais implicada nessa história pois mulher pois foi o acervo dela e afins eles tomaram um approach de querer abafar o negócio ao invés de dar mais lenha na fogueira ao mesmo tempo que eles não podem controlar a vida pessoal dos artistas então o namoro continua mas assim sobre você pessoalmente fã do time da Jenny querer e necessitar de um comunicado confirmando o casal vamos só pensar um pouco no A Pop um pouquinho cinco segundos Kendall Jenner e Bad Bunny já estão namorando há meses algum dos dois ou das equipes deles vieram dar alguma explicação alguma confirmação o Shawn Mendes e a Camila Cabello voltaram ali no Coachella estão ativamente vivendo o romance deles em público na praia nas ruas da Califórnia houve algum tipo de confirmação? A Taylor Swift acabou de terminar o seu relacionamento de seis anos com o ator Joe Warwick e já tá aí parando o mundo inteiro com o seu relacionamento com Mary Healy durante 1975 teve alguma confirmação Natália? Não! Então assim vamos seguir em frente porque é apenas mais um dia na vida de famoso eles estão juntos tá todo mundo careca de saber não precisa de confirmação a gente só precisa realmente cobrar da Hybe e da YG pra quando coisas mais graves acontecerem eles tomarem alguma postura vamos ficar em paz vamos desejar o melhor pra eles não é da nossa conta mas o canal é esse a gente vem aqui de secar pra vocês e comenta aí o que vocês acham vai seguir a gente nas redes sociais e é isso gente Baby Kims Forever um beijo anjão